Oi gente, tudo bom? Hoje sou aqui com a minha mãe e a Chloe. E o vídeo de hoje vai ser Rolê do Misterioso misturando todos os nossos slimes, parte 2. Só que a gente vai misturar aqui dentro dessa bola de Natal. E a gente vai jogar até encher cada bola, entendeu? Cada um tem que sair daqui com a bola cheia. E quem sair com a bola mais bonita ganha o desafio. Mas quem vai votar são vocês. Assista o vídeo até o fim, comenta aqui embaixo qual bola que você achou que ficou mais bonita. Mas antes do vídeo começar, já vai deixando seu like. Se você ainda não for inscrito, se inscreve aqui no canal e clica no sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E o vídeo já vai começar! Bem-vindo ao mundo da Vivi. Vocês gostaram muito do primeiro vídeo que a gente fez de Rolê do Misterioso misturando todos os nossos slimes. A diferença desse vídeo de hoje é que a gente vai misturar aqui dentro dessa bola gigante de Natal. Cada um vai ganhar uma bola, cada um vai ter uma bola e a gente vai misturar aqui dentro o que der, né? E a gente vai girando até encher a bola. Quando encher a bola a gente para. Gente, aqui na mesa tem vários slimes. Esse daqui são os slimes, alguns desses aqui. São os slimes especiais, olha. Tem uma latinha de refrigerante falsa, né? Assim, de brinquedo, de plástico. E tem um slime, eu estou super curiosa para ver. Se alguém tirar slime especial, ó, tem de laranja e de uva. E se alguém tirar slime especial, pode pegar essas. Tem essa daqui que é de Natal. Tem essa daqui que é um monte de glitter. E tem essas duas que quem já assistiu o vídeo da gente já sabe como elas são. Elas são muito legais. Tem essas aqui coloridinhas, são normais. E tem essa daqui que fazem barulho. Então, e do lado da Vivi tem as slimes da gente velhas. Dos vídeos também. Dos vídeos e tem umas slimes também coloridas, normais. Só para lembrar que a Vivi tem Instagram, que é mundo underline, underline Vivi. Vou deixar aqui na tela. E se você tem Instagram, me segue lá. Vamos tirar a pau aí, para ver quem começa. Pato. Então, dois, três, contar e... Já? Um, dois, três, contar e... Já? Pato. Eu ganhei. Então, Vivi vai começar. Um, dois, três, vira. Trincou. Troca! Vai, troca a bola. Gente, se cair e troca, a gente tem que trocar a bola como ela está. Então, eu acho que, assim, tem muita chance das nossas bolas ficarem bonitas, né, Vivi? Uhum. Quem tiver a bola mais bonita, vai ganhar. Agora é a minha vez. Vamos ver. Vamos, Focô? Vamos. Um, um. Passa a vez. Ah, que legal, hein, Vivi? A gente não fez nada ainda. Espera a rodada. Vai. Passa a vez. Você está brincando, Valente. Slime especial. Gente, eu acho que eu vou pegar esse daqui, porque eu estou muito curiosa para abrir. Também. Abre a ímã. Vou abrir a salada. Um, dois, três, e... Ah, tem cheiro de refrigerante? É, tem cheiro. Ah, tem cheiro. É, vamos ver. Ai, que decepção. Não, pensei que era laranja. Ok, deixa eu ver, mãe. É laranja. É laranja. É laranja. Ah, é laranja. E tem um plástico aqui dentro. Eita, tem cheiro de... Tem cheiro de fanta, gente. Ah, gente. Ai, ai. Olha que legal, é linda. Ah, gente, meu tem um coure. Hum, cheirinho bom. Mais ou menos, né? É. Vamos botar? Vamos. Coloca um pedacinho assim, mãe. Um pedacinho desse. Desce também. Quer que eu coloque? Ah, desce. Dá pra colocar. Vá, coloca. Tá bom. Uh, gente. Sensação boa. Isso é muito satisfatório, viu? Né? Uh, aham. Uh. Uau, tá linda. Que linda. Gente, que legal. Agora é minha vez. Sendo em molde, foi? Um, dois, três, e... Um slime. Um slime. Qualquer? Mas não. Não é especial, não. Só esse que é o especial? É. Então eu vou querer... Hum, e esse verdinho? Tá. Vai estar ali. E que eu vou botar um joinha em vídeo para dar tempo? Peraí. Tem que... Olha. Vai demorar um pouquinho, porque essa é do... Porque eu vou aplicar, aplicar, bom. Demora um pouco, gente. Essa não. Acho que ela não vai demorar não. Quando você esticar, ela fica fininha. Aí tem que esticar, esticar. Acho que ela tá tão amassa. Se tiver velho, que pena, né? Gente, agora é minha vez. Um, dois, três, e... Vamos, Crocô? Vamos. Um slime. O cara é do patinho. Pega do patinho. Ah, não. É. Gente, olha. Essa daqui, não sei se vocês assistiram, mas foi o vídeo de... Logo. De poxa criança. Não, foi lojinha de slime. Gente, eu escolhi depois, só que... E a Vivi colocou o patinho aqui, ó. Só que eu acabei escolhendo agora, porque é muito fofo. Olha, gente, tem um patinho. Acho que não. Acho que vai ser ruim. Deixa eu tirar um. Uma pequenininha. Vai misturar. Olha. Olha, gente, como tá. Não dá pra ver direito, mas o azul tá aqui dentro. O patinho tá nadando, ó. Um, dois, três, e... Passa a vez. Agora sou eu. Uma slime. Uma slime. Tem outra azul aí? Não sei. Eu vou querer uma dessas aí. Dessas daqui, ó. Dessas? É. Vou querer uma rosa. Pega a rosa. Essa ou essa? Mais claro. Gente, olha a minha slime rosa. Vamos ver como ela é. Eu não conheço essa slime, nem a Vivi. E a gente... Ah, é linda. Olha. Posso tocar, mãe? É slime mesmo. Até um pouco grudento. É, essa é slime mesmo. Que bonita. É slime mesmo. Meia dura. Ó. Vai ficar bonito. Vai cobrir o meu patinho. Gente, eu vou colocar agora. Vou partir no meio, né? Pra não ficar tão grande. Ó. Ela tem a consistência de um slime mesmo. Ela cai como um slime. E ela dura grudento, né? É. Como um slime. Olha a bolinha, gente. Que tá formando. Uma bolinha. Um, dois, três. Eita. Um slime. Eu quero essa. E também tá linda, ó. Que bonita. Olha, a Vivi pegou essas outras. Dessas daqui. Dessa coleção da... Tão bonita. A da Vivi tá bem sólida. E a minha tá bem transparente. A minha bola. É. Ó, a bola. Clique. Segura direito. Segura assim, vai. Isso, Vivi. Tá bonita essa, viu? Vamos lá. Um, dois, três e... Já. Já. Dois slimes. Deixa eu ver. Eu quero essa... Vou querer ficar transparente. Acho que eu vou querer essa. Gente, eu peguei duas, né? Eu vou querer essa e essa. Essa amarelinha. Mimiminha, hein? Ah, mas eu tô muito. Me arrependi até pegar essa amarela. Porque ela é tão pequenininha. Olha. Mais. E agora eu vou colocar essa daqui. Sim, olha a ver. Essa rosa, ó. Cheiro de bolinha. Mais linda. Pronto. Olha, gente. Como ficou. Cheio de bolinhas. Ficou legal. Tá vendo? Um, dois, três e... Slime. 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 Eu vou pegar esse rosa transparente com bolinhas. Tá bom. Aqui foi de um vídeo nosso. Olha. Tá pintando. Agora é minha vez. Vamos lá, Pocô? Roda pra mamãe. Com força. Eita, meu Deus. Vamos lá. Slime especial. Yeeey. Deixa eu ver. Eu vou pegar esse daqui, ó. Que ele é muito legal. Olha. Ele cai. Ó. Gente, esse slime aqui na minha mão, não mistura. Ele não se mistura, gente. É especial. Olha, é muito bom brincar com esse. Eu não quero nem deixar pra lá. Não quero nem colocar. Ah, não vou colocar. É muito bom. Me arrependi, já. Ai. Pelo menos eu só meia flor. Tá tentando. Coloca ele mais pro lado, pra ficar parecendo. Porque esse verde é bem bonito. Agora minha vez. Minha vez. Um, dois, três e... Ih, quase... Quase que era dois seu slime. Tá. Dois slime, ela tem que escolher o slime e me dá. Você quer um grande que... Faça a diferença, né? Não vi, a sua tá linda. Eu quero um rosa. Pega esse rosa, ó. Qual? Esse, ó. Esse, ó. Eu acho que vou... Não, esse vai ser mais claro. Eu quero esse. Mas esse é mais duro, né? Não fica bonito. Você colocou o verde. Essas bolinhas nem apareceram. Que pena. É. Se você ficar... Elas ficassem mais pra cá, tá bom. É. Esse é aquele que faz barulho, né, Clocloy? Peraí. Eu quero também. Esse foi tão alto. Agora eu vou colocar. Tá. Tá bem, né? Gente, é bem duro. Não estica. Ele quebra. Mas é muito bom de brincar. Olha, gente. Ele pula, ó. Será que fiz uma bolinha? Ele pula. Vamos ver. Bolinha pula, pula. Olha, Cloclo. Pula. Eu peguei. Pegou, joga. Tem que esticar. Au. Tem que esticar. Esticar. Pra poder colocar. Que legal. Vai ficar lindo, né? Já tem o verde embaixo. Aí aparecem as bolas agora. Olha, que legal. Tá mais certinha assim. A minha tá muito misturada. Tá pesada. Agora é a minha vez. Vamos lá, Cloclo. Um, dois, três. Vamos? Vamos rodar? Vamos rodar? Vamos rodar? Levanta. Um, dois, três. E... Doe o seu slime. Dois. Yummy. O seu slime aqui? Não. Doe um slime. Eu vou escolher um slime doar pra você. Gente, no dois slime eu posso escolher o slime que eu quiser pra doar pra Vivi. Gente, eu vou doar esse daqui que eu sou muito legal pra Vivi. Cadê a consistência dele? Abre aí pra gente ver. Uuuuh. Uuuuh. É bonito. Bonito. Ah, vem separado pra não misturar. Que legal. Vem separado pra não misturar as cores, mas vamos misturar de qualquer jeito, né? Cuidado pra não cair. O rosa já era, né? O rosa tá muito bonito. Vamos lá. Um, dois, três, um de coisa. Tenta toda coisa. Ah! Slime especial. Pode ser. Qual é a sua? Qual é a sua? Não, essa. Essa vai ficar bonita. Isso aqui é Natal, peraí. Ai, gente, isso é como se fosse um líquido. Uhuuuh. Uhuuuh. Parece metal, ó. É, eu vou colocar aqui. E aí, vai. Ó, é como balança, ó. Vou rodar, gente. Um, dois, três, e... Já. Passa a vez. Passa a vez. Vai. Dois, vai. Eu quero uma coisa bem rosinha e claro. Tem essa. Hum, tem esse. Não é claro, mas é muito. Faz muito volume. Então eu quero. Gente, olha pra isso. É tão, tão, tão transparente. É lindo esse. Fica aqui. Ai, eu vou sentir. Ai, não seja engolido por aqui. Slime gigante. Slime especial, gente. Vou pegar esse daqui de Natal. Tá. Olha, gente, como é lindo. Foi no vídeo passado. Tá de um pomante de Natal. É uma massa, mas vai ficar linda, eu acho. Porque ele vai ficar transparente. Um monte de Natal, né? É. Vai ficar linda. Sinto que ela é bem dura. Um monte de Natal. Vamos encher aqui. Né? Vamos ver. Tem que botar muito. Ela vai afundar. Olha, ela tá afundando. Tem que botar muito pra afundar ainda sobrar. Tá. 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 Pronto. Agora é você, Vim. Um slime. Olha, eu vou colocar... Ah, tá. Um oranjinho agora. Eu vou colocar esse daqui. Gente, esse daí que a Vivi pegou é que ela botou neve. É o Claudio. Olha, gente, por causa da negra ele ficou com a textura bem diferente. Não, não, não. Não, não. Aqui. Vamos lá? Isso é cheio. Dois slimes. Dois slimes. Dois slimes. Eu vou querer... Deixa eu ver. Esse roxo... Esse roxo clarinho. E esse laranja aí. Esse laranja. Eu achei que... É. Eu acho que esse laranja aqui... Ele é... Meio transparente. Eu acho que vai ficar bom. Porque vai ficar mais feio. Feio, mãe? Nossa, é tão bonito. Mas eu prefiro esse, ó. Eu quero que fique bonito. Vamos lá. Agora eu vou pegar... Agora o laranja é bonito. Agora a gente decime lá e fica com você, né? Olha, gente, que lindo. Chegar é neon. Tá vendo? É. Eita! Tá fazendo tanto barulho. Minha bola tá quase cheia. E a sua? A sua também, né? Ainda cabe alguma coisa? Não cabe. Tá bem cheia, gente. Olha. Tá ficando colorido. Minha vez. Tá ficando colorido. Tá bem? A gente já tá quase terminando, gente. A gente já tá quase terminando, gente. Quando encher as bolas, a gente vai... Vai à minha vez. Dois, dois, dois slimes. Olha, eu quero esse daqui, azul. Turquesa não. Esse. É. Eu acho que vai caber só esse dois, gente. Vai ser esse. Vou colocar. E vou ver se cabe outro. Olha, lindo. Ai, gente, esse daqui é metálico. Um, dois, três. Olha. Duas slimes. Eu acho que só cabe um. Então, eu vou colocar. Esse porque é a mesma. Porque esse eu quero colocar aqui em cima. Porque eu preciso de verde e azul. Hum, gente, esse tem um cheirinho tão bom. Foi um vídeo de chupu que a gente fez. Ainda tá cheio de chupu. Hum. Hum, cheira, mãe. É verdade. Cheira de fruta. Muito, muito. Olha. Uh. Mas eu vou colocar muito pesada. Na verdade, eu vou colocar metade dessa. E eu vou colocar um pouquinho de nade verde. Porque eu quero ficar muito bonito. A minha bola tá tão pesada. E a da Vivi tá tão pesada. Que eu resolvi pegar uma balança. Pra ver quanto é que ela pesa, né? Pausa o vídeo. Comenta aqui abaixo. Qual bola que você acha que tá mais pesada? A minha ou da minha mãe? Ou se elas estão com o mesmo peso, né? Vamos ver? Vamos. Vamos fazer o teste agora. Calma, esse daqui é o quanto vale esse potinho. E eu vou colocar elezinho. Vou zerar ele. Pronto. Zero gramas. Agora eu vou colocar a minha. Um quilo e sessenta e cinco. Mãe, eu tenho carinha. Agora o meu? Ah, eu tenho carinha. E? Então. Um quilo e trinta e seis. Como vocês viram, da minha mãe foi mais pesada. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembre de deixar seu like aqui. Compartilhar esse vídeo com seus amigos no Facebook e no WhatsApp. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Gente, vocês estão vendo esses dois vídeos daqui? Eles estão muito legais. Clique em um deles para continuar assistindo o Mundo da Vivi. Siga o meu Instagram. E o meu musicale.